Males pequeninos Albino Teixeira Psicografia de Chico Xavier Guardemos cuidado para com a importância Dos males aparentemente pequeninos Não é o aguaceiro que arrasa a árvore bem demérita É a praga quase imperceptível que se lhe oculta no cerco Não é a selvageria da mata Que dificulta mais intensamente o avanço do pioneiro É a pedra no calçado Ou o calo no pé Não é a serração que desorienta o viajor Ante as veredas que se bifurcam É a falta da busca Não é a mordedura do réptil Que extermina a existência de um homem É a diminuta dose de veneno Que ele segrega Assim na vida comum Na maioria das circunstâncias Não são as grandes provações que aniquilam a criatura E sim os males supostamente pequeninos Dos quais, muita vez, ela própria escarnece A se expressarem por ódio, angústia, medo e cólera Que se lhe instalam sorrateiramente por dentro do coração Assim, ser O que você acha que é o 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 que Obrigado.